Há quem diz que o rap está morrendo Niggas cada vez mais fracos Trazendo as mesmas cenas Os abus do jane estão convencendo Rap estão em muito parvos Parecem humorista É hoje em dia o que está vendendo E esses sons Sem mensagem, conteúdo Eu vou tem pró pra que se queime tudo E esses sons Desses reras que eu discordo Cada vez que eu ponho o meu bem no estudo Então eu dou minha vida Por esse hip hop Enquanto eu respirar Boy, o erra bem não morre Esse é de quem fala Eu sou sem limites Every day I do this shit Motherfucker, what's me doing? Eu faço de uma cento e setem barra Fora dessas folhas é fácil Olha pro meu rap e nota estrofe de outro estágio Caneta do fuso e na mão bro É muito ágil Eu sinto boy, é fete e pesa Mais que o meu cotinácio Boy, o que eu acho É que aqui todos são podres Por mais que eu procure um bom MC Não acho Tirando os meus gajos Aqui só tem cinderelas Pocahontas, putas tontas Com roupas de magio Todos eu os despacho Pointa frente eu passo em cima Traço e trago rimas daço Que tu põe embaixo Em cima do beat que com facilidade encaixo Faz um beatbox Que eu me arranjo O boy é fly Me sinto um anjo Milionário em rimas Mas não é esbanjo Yeah Exceto quem fala hip hop for life What's up? Há quem diz que o rap está morrendo Nigas cada vez mais fracos Trazendo a mesma cena Os rabos de hoje ele estão convencendo Rap estão em muito parvos Parecem humorista É hoje em dia o que está vendendo E esses sons Sem mensagem, conteúdo Eu volto em pró pra que se queime tudo E esses sons Desses reiras que eu discordo Cada vez que eu ponho o meu pé no estudo Então eu dou minha vida Por esse hip hop Enquanto eu respirar Boy, o rap não morro Exceto quem fala Eu sou sem limites Every day I do this shit Motherfuck, you watch me do Yeah Nesse mercado há muito lixo Sou melhor com muito reira Todo mundo fiz Mas Deus sabe disso Fake faz isso Nah, nem por isso Rappers mandam props Boy, é massa que eu preciso Nigas, eu não paro E tu só das a reta ou guarda E os versos que eles fazem A malta ouve, mas não guarda E se eles fazem história Boy, eu mesmo buduco nada Pois quando eles cospem sem Boy, sou core que agrada E a gente nem decora Depois quer se ignora Nessa hora eu tô smokado Na minha rua Com meus bradas Eu não bato lá fora Onde os duas caras moram Mas aqui a malta adora Boy, eu mando na minha banda Se não conheço setas Em vão em Luanda Sou uma maravilha Só me falta uma banda Yeah E eu me sinto como panda Último das peças Que houve mais propaganda O rap está morrendo Nigas cada vez mais fracos Atendam mesmo as cenas Os abus dos genês Estão convencendo Rappers estão em muito parvos Parecem humorista É hoje em dia o que está vendendo E esses sons Sem mensagem, conteúdo Eu vou tem bro pra que se queima tudo E esses sons Desses reras que eu discordo Cada vez que eu ponho o meu pé no estudo Então me dou minha vida Por esse hip hop Enquanto eu respirar Boy, o R.P. não morre Este é de quem fala Eu sou sem limites Every day I'm doing this shit Motherfucker, what's me doing? Yeah O R.P. não morre, man Enquanto nós continuamos vivos Sete What's up, Fuzzy? Cê tá? Yo, master O nigga vê 60 Sempre a fazer esse mal Um boy de calma, coração Estaf Bruxa Exceto quem fala, man Hip hop for life, man Yeah O R.P. não morre O R.P. não morre O R.P. não morre O R.P. não morre A minha cena Você não morre O R.P. 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 não morre